Eu sei que todo mundo adora meter bala em zumbis, mas em 2021 eu estou achando que a gente vai atirar e muito, mas vai ser num outro tipo de bicho. Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Ruff. Hoje eu vou analisar com vocês aqui a primeira gameplay de Aliens Farting, um game que me chamou muito a atenção nos últimos dias. Ele foi anunciado recentemente e a cada novo conteúdo dele que sai, eu fico mais interessado nele, porque realmente ele está bem interessante. Vem comigo e vamos dar uma olhada nessa gameplay nova. Mas antes, convido você a deixar o like aqui, compartilhar o vídeo aí nos seus grupos para poder ajudar, beleza? Aproveite e se inscreve no canal também se for novo por aqui. Não esquece também de me seguir lá no Instagram, onde eu tenho um contato um pouco mais próximo com vocês, beleza? Você vai ficar por dentro também dos bastidores do que está rolando por aqui. Me segue lá. Então, senhores, eu postei aqui recentemente um vídeo falando sobre Aliens Farting, que é um novo game de tiro em terceira pessoa, ambientado no universo da franquia Alien. Mas logo após eu ter postado, vários de vocês começaram a me enviar o link de uma gameplay da IGN, com a primeira gameplay do game. A IGN tem um quadro chamado IGN First, que é onde eles trazem essas gameplays em primeira mão, dão algumas informações adicionais também. Vamos dar uma olhada nessa gameplay, porque tem muita informação para quem se interessou pelo game. A gameplay inteira, sem edição, está no canal da IGN. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês verem, caso queiram ver a gameplay inteira. Aqui eu vou reduzir, vou fazer uma análise, eu vou mostrar só os pontos que eu quero destacar. Beleza, então vamos lá. Como vocês podem ver, nós temos três players aqui. Como eu já disse no vídeo anterior, o game vai ter co-op entre três jogadores, mas também vai ser possível jogar solo com a ajuda de bots. Não sei se vai ser possível jogar solo sem os bots, mas eu acho que sim também. Apesar de que vai ficar bem tenso, né, porque são várias hordas e tal. Dar conta disso tudo sozinho realmente vai ser bem complexo. Mas eu acho que vai ter essa opção também, de jogar solo sem os bots. Mas vamos ver. Muita gente me perguntou por que o game não teria co-op entre quatro jogadores, como é o de costume, né, como a gente vê normalmente aí. E a resposta eu acho que já está mais ou menos aqui na tela mesmo, né. O game, ele deve rolar a maior parte do tempo em ambientes fechados e claustrofóbicos. Por ser um shooter em terceira pessoa, eu acho que quatro players aqui ficaria muito embolado. É uma opinião minha. E eu acho que foi baseado nisso também que os desenvolvedores preferiram manter apenas os três em co-op. Eu acho. Na verdade, eu acho até que se fossem duplas, né, só dois aliados ali, um co-op em duas pessoas, eu acho que ficaria até mais interessante. O gráfico está padrão, nada revolucionário, mas está bem bonito. Aqui, logo de cara, a gente já pode ver a hud do game. Ela não está tão poluída como a gente vê normalmente em outros games, mas poderia ser mais minimalista, certo? Aqui a gente pode ver o nosso HP. Aqui tem o HP dos nossos aliados, né, ao lado tem a classe que cada um escolheu. Aqui, no caso, a gente tem um artilheiro, um técnico e um demolidor. Lembrando que são cinco classes. Mais abaixo, nós temos as informações relacionadas à arma, tipo de arma, munição, cooldown das habilidades, mas, enfim, por aí vai. Lembrando que cada classe vai ter duas habilidades específicas de cada classe, né? Uma coisa que me incomodou aqui é que o objetivo fica marcado na tela e no radar, né? Totalmente desnecessário. Podia aparecer só no radar mesmo e já seria mais que suficiente. Vamos combinar, né? Espero que o gamer tenha pelo menos a opção de remover esses elementos da HUD aí ou de preferência ter a possibilidade de remover totalmente, né? Deixando a tela totalmente limpa. Aí sim, a imersão vai ser total. Uma outra coisa que me incomoda bastante em alguns games é esse contorno que eles colocam nos personagens. Isso tira totalmente a imersão do game, além de deixar a gameplay horrível. Fica com um aspecto feio, né? Eu espero que tenha como tirar tudo isso. Você pode ver que tem contorno não apenas nos aliados, além de ter aqui o nome dos aliados acima da cabeça também, né? Totalmente desnecessário. Porque basta olhar a skin que o cara tá usando, você vai saber que é um aliado seu. Aparentemente aqui não vão ter outros humanos além da gente. Vão ser nós contra os inimigos, né? Os xenomorfos ali. Então, pra quê? Pra que colocar um contorno no seu aliado e colocar o nome acima da cabeça dele? Totalmente desnecessário. Mas como eu tô dizendo, se tiver a opção pra poder retirar tudo isso, pra mim tá valendo, tá tranquilo. Quem quiser jogar dessa forma, joga. Quem não quiser, é só entrar no menu de configuração e retirar. O problema é que a gente sabe que a maioria dos games não vem com essas opções pra poder retirar isso. E aí a gente é obrigado a jogar com toda essa poluição na tela, que é horrível. Eu tirei o som da gameplay aqui, logicamente, né? Mas o som desse game, ele é sensacional. Recomendo que vejam, já disse. Vocês sabem que o som contribui muito pra imersão, né? E aqui, especificamente, aquele barulhinho dos xenomorfos ali se aproximando, é incrível, né? Além do som das armas, que tá bem ok também, né? Não tá nada fora do normal, mas tá padrão, né? É o mínimo que a gente espera de um game de tiro, né? Como eu já tinha comentado no outro vídeo, são várias as semelhanças aqui entre esse game e World War Z. Tem os inimigos especiais, né? Que aparecem durante a gameplay aqui. Tem uma espécie de ruchador que vai loucamente pra cima da gente. Tem uns que explodem e mandam ácido pra todo lado. E tem outros que saltam, né? Eles são mais imprevisíveis. Eles ficam correndo por cima e tal, atacam a gente por cima também. Tem uns que cospem ácido de longe, né? Eles ficam meio que no cover ali, só cuspindo ácido e dá bastante dano. Tem uns xenomorfos guerreiros, né? Que eles rucham também, mas eles têm mais HP. Eles também são maiores, mais fortes. Enfim, a variedade é grande, né? Lembrando que vão ser, ao todo, mais de 20 tipos de aliens especiais, além dos comuns, né? Dos minions ali, dos peões, né? O que vai exigir muito da estratégia do squad pra poder conseguir eliminar todos. Eu vi gente falando que, ah, mas aí todo mundo vai pegar a classe demolidor, que é a classe que tem mais poder de fogo, e aí vai ficar tudo certo. Só que não, né? A classe de técnico, por exemplo, ele tem habilidades de controle de grupo, né? Que ajuda bastante quando tem muitos inimigos na tela e tal. Cada classe, ela é bem necessária dentro do squad. Então, assim, o ideal realmente vai ser combinar as habilidades das classes num squad bem coeso, como acontece em The Division, por exemplo. Enfim, vários games que necessitam de squads, né? Pra poder fazer o negócio dar certo. Outro ponto aqui, bem parecido com World War Z, é a campanha, né? Aqui a gente vai ter quatro capítulos com três missões cada. Isso na dificuldade normal, certo? Sendo que, conforme aumenta a dificuldade, novos desafios vão aparecer, o número de inimigos vai ser maior, a variedade desses xenomorfos especiais também vai ser maior. E o tempo pra finalizar cada campanha vai aumentar consideravelmente. Claro, né? E aqui, antes que apareça alguém comentando, ah, mas a campanha podia ser mais longa e tal, esse tipo de coisa. É, poderia ser mais longa. Mas vamos lembrar que esse tipo de game, ele é focado no efeito replay, ok? Então, a ideia do game é que você realmente rejogue os capítulos, né? Evolua suas classes, busque aumentar o seu level pra poder jogar em dificuldades maiores. Que é onde você vai ter a experiência completa do game. A experiência completa do game não é você jogando no normal. A experiência completa do game é você jogando, sei lá, na dificuldade maior. No ultra hard, no, sei lá, no punitivo, no infernal. Sei lá qual vai ser a dificuldade máxima. Nessa gameplay aqui, por exemplo, eles estão jogando normal. E vocês podem perceber que é até meio fácil, né? Então, como eu disse, a experiência completa do game é exatamente você conseguir jogar na maior dificuldade possível com seus personagens totalmente upados, com todos os equipamentos, todas as habilidades e tal. Aí sim, você vai ter a experiência completa. O game tem também um sistema de modificadores de missões, que são uns cards de desafios. Eles não falaram muito sobre isso, mas aparentemente esses cards, eles adicionam condições especiais à missão, como, por exemplo, redução de dano no corpo dos inimigos e aí aumenta o dano na cabeça, né? Aí vai forçar o player a procurar sempre e atirar na cabeça. Ou outro modificador pode, sei lá, tirar o mapa, né? O radar que fica ali do lado, pra você não saber de onde vem os inimigos. Enfim, esse tipo de coisa, né? São modificadores que vão adicionar condições especiais a cada jogatina. Lógico que quão maior for o número de modificadores, maior a dificuldade e maiores serão as recompensas também, né? Porque a gente vai ter muito cosmético aqui, muitas armas, muitos acessórios, vai ter muita coisa pra desbloquear. Então, pode ser interessante usar esses modificadores também. A movimentação dos personagens e dos aliens eu achei meio travada, quer dizer, na verdade eu acho que a dos aliens tá um pouco melhor. A movimentação dos nossos personagens, ela tá um pouquinho mais travada. Mas aí eu imagino que até o game sair já deve tá um pouco mais refinada, já que essa é uma build alfa, né? A questão da movimentação são ajustes finos ali, né? Não precisa de muito tempo pra poder fazer isso. O movimento dos personagens, inclusive, me lembrou bastante o primeiro The Division, né? Até o movimento de esquiva me lembra bastante, eles pulando de um lado pro outro ali. Eu achei alguns movimentos rápidos demais, como a animação de troca de arma, por exemplo, mas infelizmente a gente sabe que esse é o padrão da indústria de games de tiro hoje em dia. Tudo tem que ser muito rápido, atira rápido, guarda rápido, troca rápido e tal, porque o pessoal quer muita agilidade, aquela coisa toda. Então você perde um pouco do efeito tático do negócio. Pra quem curte aí uns cosméticos, né? Como eu, por exemplo, já confirmaram que haverá sim a possibilidade de customizar os soldados à vontade aí. Lógico que isso abre também aí um precedente pra gente ter uma loja bem robusta dentro do game, com roupinhas, skin de arma e tal. Enfim, esse tipo de coisa. Mas é, enfim, é o preço que se paga por ter muitos cosméticos, né? Espero que tenham bastante cosméticos também pra desbloquear dentro do game. Nesse vídeo eu trouxe pra vocês aqui os principais pontos da gameplay, né? E as informações que já foram confirmadas pelos desenvolvedores. Mas se quiserem ver a gameplay na íntegra, como eu já falei, eu vou deixar aqui na descrição. Pra mim esse game é uma clara evolução de World War Z, que é um game bem bacana, eu joguei bastante, aliás. E se você jogou esse game, no caso World War Z, pode ter certeza que esse aqui você vai gostar e muito. Com certeza eu vou trazer aqui pro canal também, pra poder jogar com o Squad, até mesmo pra jogar solo, jogar com os membros e tal. A gente vai fazer uma loucura aqui com esse game. Ele tá muito bom. Eu realmente tô gostando muito desses conteúdos que tão saindo aí pra ele. E vamos aguardar. Eu quero saber a opinião de vocês aqui sobre esse game. Se vocês gostaram, pretendem comprar, comentem aqui embaixo, beleza? Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, então torne-se membro. Aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo. E ainda vai ganhar vários benefícios por aqui. Como por exemplo, fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros. Ou fazer parte do nosso Squad Tático. Ou até mesmo jogar aí Aliens Fighting com o Squad aqui no canal, né? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte aí da nossa tropa, beleza? Valeu, falou, forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.